Boa tarde pessoal, hoje eu vou falar de um disco bastante conhecido Wish You Were Here, do Pink Floyd Eu pensei se eu fazia esse vídeo ou não, se eu faria ou não Está aqui a edição brasileira caprichada de 2015 Porque esse é um álbum pra lá desconhecido O público desse canal tem uma faixa etária próxima da minha Certamente já conhece bastante esse álbum E não deve ter muito interesse em querer ver mais a opinião Só um álbum bastante conhecido Mas toda vez que eu acho que eu tenho um CD Que eu não tenho nada pra falar, acrescentar Acaba às vezes que o vídeo fica até maior do que o outro que eu acho Que eu tenho alguma coisa pra trazer de diferente Quando se trata de CDs de bandas menos conhecidas Ou que eu suponho que são menos conhecidas Eu nem vou entrar nos detalhes aqui Quantos milhões venderam Qual que é a ordem do álbum Talvez na legenda, todo vídeo meu escreva uma legenda Eu ratifico ou retifico aquilo que eu falo E tem só historinha em relação a esse álbum Que eu gostaria de comentar E quem conhece a banda melhor que eu Ou a historinha que eu vou comentar Por favor, corrija o que eu estou falando Acrescente o melhor Mas o que eu gostaria de dizer? Ah, o álbum é excelente É muito bom Já falei em outros vídeos que eu não sou fã do Pink Floyd Eu respeito, gosto da banda Tenho alguns álbuns Tenho vontade de ter quase tudo em vinil Mas eu não sou fã Igual sou fã do Genesis, do Yes, do Kim Crimson De outras bandas de rock progressivo Ou bandas pop E era assim em 79 Quando eu conheci a banda Continua sendo assim em 2023 Eu não sou assim ardoroso com a banda Não fico com expectativa Eu tenho até uma certa antipatia do Roger Waters E não é por causa das posturas recentes dele não Eu já tinha essa antipatia nos anos 80 Os outros caras da banda eu acho bem legais Qual que é a história Talvez muito conhecida Mas que hoje me traz dúvidas No início dos anos 90 Eu vi um documentário do Pink Floyd E eu lembro do David Gilmour E o Roger Waters Ambos comentando que Quando eles gravaram esse álbum Se não me engano a Abbey Road Aí na legenda está confirmado ou não O Sid Barrett apareceu nas gravações E esse álbum Pelo que eu sei Por favor me corrijam Ele é boa parte dedicado a Sid Barrett O Isher Here Como eu gostaria que você estivesse aqui É um recado para ele que eu saiba E Shine on Crazy Diamond é um elogio E uma homenagem E um lamento sobre a condição em que se encontrava o Sid Barrett Que eu saiba, gente Eu estou lendo a autobiografia do Nick Mason Ainda não cheguei nessa parte Ainda estou no Dark Side of the Moon É uma autobiografia interessante Mas eu não fiquei muito ansiosa Normalmente eu leio rapidamente Ainda mais autobiografia de políticos Líderes políticos, históricos E de músicos Eu gosto e leio rapidamente Ultimamente eu já não sou mais um leitor assim Então eu não li essa parte Mas o que eu lembro do documentário Era uma coisa mais ou menos do tipo Que o Sid Barrett apareceu Durante as gravações desse álbum Ou até mesmo durante a gravação Da Faixa Wish You're Here Ou da Shine on Crazy Diamond Seria uma baita coincidência E que eles não teriam percebido A presença do fundador da banda Do líder Quando eu ouvi essa história em 92 Eu achei bastante tocante Não que não seja Mas eu tenho minhas dúvidas Eu fico pensando assim O Sid Barrett apareceu no estúdio Ninguém o reconheceu Ninguém da administração Dos técnicos Só estavam os músicos lá E mais ninguém Ele não se identificou Ok, ele não falou quem era Mas ninguém o reconheceu Se reconheceram Ninguém falou para a banda O Sid está aí Ele pediu para ver a gravação do álbum Ou ele quer ver vocês Ou então não reconhecer Deixar entrar Então os músicos Os entrevistados falaram Que não reconheceram Até aí tudo bem Mas ninguém o identificou Beleza Você deixa a pessoa Que não foi identificada Entrar dentro do estúdio Durante as gravações No local que estava sendo gravado Vamos que seja assim Eu nunca entrei no estúdio Para ver uma gravação Mas porque a gente vê No documentário Tem aqui a vida Separando o músico E fica a equipe Do lado de cá Imagino que é mais ou menos assim Ok, ficou do lado Dos técnicos Os técnicos viram o cara lá Sabendo quem era Não falaram para a banda Não souberam quem era E deixaram no meio do trabalho Deles Mas eu tenho a impressão De que quando eu vi Esse documentário O Cidbert está sentado Num banquinho Onde ele estava gravando Como se fosse assim Um membro da banda Ou um intruso Então aí você comenta O que você sabe Essa história Eu nem pesquisei muito a fundo Não Porque tira um pouco da graça Até eu ficar esgotando As informações Então Isso ficou com o passar dos anos Ver essa pública Atrás da orelha Se essa história Realmente Ela é verdadeira Ou ela não foi Marketing Só uma jogada Para Para endeusar E aumentar o interesse Pelo álbum A gente pode pensar Pô, mas o Pink Floyd O anterior a esse Foi o Dark Side of the Moon Quantas dezenas de milhões Que ele vendeu Então você pode pensar Ah, isso não precisaria Criar uma história dessa Não, precisa sim Porque é um álbum Que vendeu e acessa E depois a tendência Do público É meio que Boa parte esgotada Independentemente disso Modifica A qualidade desse álbum Eu Você pode pensar Pô, mas você só está ouvindo ele agora Ah, eu comprei ano passado Essa edição brasileira de 2015 Comprei em São Paulo Estava R$40,00 Eu acho Resolvi comprar Porque É o tipo de álbum Os álbuns que fazem muito acesso Pelo menos comigo Você vai acomodando Você pensa Isso nunca vai sair de catálogo Eu posso ouvir depois Vou priorizar Aquilo que se eu não comprar Eu não ouço Embora hoje Não tem isso Hoje você pode Simplesmente Para o fato de conhecer Você pode conhecer o que você quiser Está tudo aí disponível Pela internet Mas é Assim O Pink Floyd O Pink Floyd Ele não tem Não impacta em mim Da forma como Outras bandas de rock progressivo Embora Eu tenho plena Consciência Do É a banda de rock progressivo De maior impacto Na humanidade E de maior sucesso Beleza gente Espero que esse vídeo Tenha se interessante De alguma maneira Mais pra frente Eu estou aí Com mais de 80 CDs Lacrados Para ouvir Vai ter CD Que realmente Não é fácil Assim Não é comum de encontrar E talvez seja Mais interessante Mas se você sabe Dessa história Com mais detalhes Comenta aí pra mim E vídeo Na medida do possível Quando eu tiver Abrindo CD novo Eu já vou adiantando Que o próximo sábado Às 4 horas Tem mais Um abraço Ai, dá like Quito